Música Galera, bora de rolêzão com o Ghetto aí Vamos andar no chermetão do cara Que ele anda muito e fazia um tempo que eu andava rolêzinho com ele Vamos agora pra pista do chermetão O HC turbo, tudo bem feito O cara anda de barra, então bora Vai, tem um boy, tem uma boy, tem tudo Vamos pra pista Música 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 Música